Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos aqui ao canal, né? A gente vai fazer o que? Os vídeos com os temas que vocês me pedem, porque o canal aqui é pra matar a curiosidade de vocês, pra gente tentar ver aquilo que não sai na mídia, né? Aquilo que não sai nas notícias, mas o tarô, né? A gente dá uma olhadinha no tarô. Você gosta? Você acredita? Segue, siga meus bons aí. Se não gostam, não acreditam, tudo bem, meu amor. Então, não assiste o canal, né? Coloca meu nome aí na sua boca, beleza? Ou insinui. É isso, vamos lá? Bora! O que a gente vai ver aqui, gente? Me pergunta sobre um raio de uma carta de uma fã lá na Itália. Vocês lembram dessas? Eu já fiz até um vídeo sobre essa história, né? Que é uma história que é uma fã, que a gente viu que a fã entregou uma carta pra ele e falou que ele ia abrir só depois do dia 15 de abril. É isso? E a gente viu que ele já abriu. Ele já viu isso aí. Aí o pessoal quer saber, li, será que essa carta tem a ver? Tem alguma coisa a ver essa carta com essa confusão? Porque depois desse dia, desse encontro lá em Itália, que deu um rolinho, né? Começou a dar negativo pro lado deles, deu ruim pro lado deles. Será que essa carta tem alguma influência? Ou não tem nada a ver? Foi outra história. Vamos ver. A carta que a fã entregou pro Jean lá na Itália, né? No encontro com as fãs do Forchidri. O conteúdo daquela carta tá... Tem alguma coisa a ver com a briga ou com o estresse entre The Match, Os The Midian e Mal? O último estresse? Tem alguma coisa a ver? Tinha algum conteúdo ali? Alguma coisa que, sei lá, né? Que influenciou nessa briga? Ou que tenha realmente a ver com essa briga? Peraí, gente. Esse gesso. Nossa. Pensa em um negócio que aperta, sabe? Vamos ver, né? O que tá dando nos tais aqui? Vamos lá. Nove de ouro. Tem alguma coisa a ver aqui naquela carta? Não gostei de sete de paus. Mas vamos continuar, né? Às vezes tem vários. Sete de paus a lua. Meu Deus, o que é isso? Pai. Gente do céu. Olha, gente. Vamos lá, né? O que que eu posso falar aqui? O que que eu posso falar, tá? Tem coisa aqui que eu não vou poder falar, tá? Porque eu não vou aqui criar um... Talvez, né? Tem coisas que realmente, gente, eu tenho que fazer um feeling. Ah, porque você não quer falar, gente. Porque eu tenho que ter um critério, né? Eu não sou uma louca. Maria Antonieta, que eu vou sair mandando todo mundo pra forca, né? Peraí. Então, o que acontece? A carta tem alguma coisa a ver? Tem. Tá? Essa carta, ela traz pro Jean alguma coisa que tava no oculto, a lua, relacionando as pessoas próximas dela, tá? Eu não sei se essa pessoa escreveu nessa carta alguma coisa do tipo, revelação de alguma coisa. Ou ela deu um toque, tipo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Não sei bem, assim, a conotação, a motivação de quem escreveu a carta, tá? Mas o que essa pessoa escreveu deu aí um start numa questão interna da administração, da carreira do Jean, das pessoas que cercam o Jean, tá? Ah, Liz, o que que tava escrito na carta? Não sei, gente. Não tem como saber. A carta não dá... A carta te dá uma luz da história. Entendo, tá? Tem certos detalhes que eu não tenho como ver. Se eu vou começar a falar certos detalhes pra vocês, o máximo que eu posso extrair e mastigar pra vocês, eu faço. Mas tem coisa... Tem limite, né? Então, se eu for começar a falar mais do que eu não sei, vou tá inventando. E não é o propósito do meu canal, tá? Então, falar de mim. É isso que eu tô falando. Falar o que eu acho. Não tô aqui pra falar o que eu acho, bebê, entendeu? O que eu acho, eu falo se eu quiser fazer um vídeo pra comentário, falar o que eu acho e abrir pra vocês falarem o que vocês acham, pra gente só fazer comentário. É outra história. Eu vou avisar que o vídeo é de comentário. Mas aqui, nesse momento, é o tarô, tá? Então, assim, tem sim alguma coisa que foi falada a respeito do núcleo do trabalho, tá? De pessoas que trabalham próximo a ele, tá? Que, sabe? Que traz algum desgaste. E isso sim, também, eu não sei se essa carta também chegou pra Demete. Eu não sei se isso também tenha chegado aos ouvidos de Demete, tá? Mas, com certeza, tem alguma coisa a ver sim, tá? Tem alguma coisa a ver sim. Deixa eu ver se eu posso falar algo mais. Se eu posso, tá? Porque tem outras coisas mais aqui, mas eu não vou falar. Quem sabe, se bom a bomba estourar, eu falo. Então, basicamente, é isso, tá? A confusão e a briga tá bem ali, né? Uma coisa revelada. Aqui fala do Dez de Copas, que são pessoas próximas a ele, tá? Então, assim, houve um alerta aí sim, tá? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, do tarô. Aqui tá me falando sobre isso, tá? Se essas coisas que alertaram, né? Que foi falada na carta, tem alguma coisa a ver? Eu quero confirmação. Se o conteúdo realmente tem a ver com a briga de Demete ou se ele já está falando de alertando a gente pra algumas coisas lá internas. Vamos ver. Tem alguma coisa a ver com Demete? Esta carta da Fã tem alguma coisa a ver com Demete e Osdemir? Sim ou não? Com a confusão do Demete e Osdemir? Eita, rei, 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 imperador, imperatriz, juntos? Cinco de ouro. Eita, rei, rei, imperador, imperatriz, juntos? Algo em oculto que é colocado na claridade, sete dias para sair de novo. Algo de alguém próximo, pessoas do convívio dele enforcado. Então, gente, fazendo o Jan repensar. Gente, olha, vamos lá. Vou ser objetiva pra vocês. 100% o que me fala aqui, com certeza, é que o conteúdo da carta alerta o Jan de pessoas próximas a ele, tá? De algumas coisas que talvez ele não tenha percebido, tá? Como essa pessoa soube disso? Não sei. Isso influenciou a briga entre ele e a Demete? De alguma forma, sim, tá? Mas o intuito principal dessa pessoa não foi prejudicar a Demete e Jan. Foi trazer à luz algumas coisas que talvez o Jan não se aperceba, tá? Que trazem perdas pra ele, tá bom? E também, de alguma forma, isso prejudica a Demete aqui e o Jan, tá bom? É o máximo que eu posso trazer pra vocês. Então, qual foi a pergunta? Se aquela carta tem alguma coisa a ver com a briga, diretamente a ver com a briga do Jan. Lá na primeira abertura, eu vi que tinha alguma coisa a ver, mas estava falando muito mais de pessoas próximas a ele, né? Alertando ele de pessoas ali bem perto. Aí, tá? E eu pedi a clarificação e a clarificação veio. Clara como a luz do dia, tá bom? Ó, tu, 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 votado, tá? E fazendo o Jan o quê? O Jan repensar. O Jan refusar o passado. O Jan ver é como... Sabe quando uma pessoa fala uma coisa pra você e você fica assim... Cara, eu não acredito, mas também eu não vou desacreditar. Eu vou começar a prestar atenção, a lembrar de algumas coisas do passado, a juntar as peças do quebra-cabeça. É bem isso, tá bom? Então, é o máximo que eu posso trazer pra vocês sobre isso. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.